Atenção, atenção minha gente, notícia urgente agora na tela da massa, assassinato que acabou de acontecer no bairro Rebouças. A Melissa Munhoz já tem condições de conversar ao vivo conosco? Ela vai entrar ao vivo para trazer todas essas informações. Acaba de acontecer um assassinato no bairro Rebouças, as notícias vão virar ao vivo, porque nós temos... Acabou de acontecer minha gente, olha lá, a fita de isolamento da polícia militar, a divisão de homicídios já está por lá. Por favor, Melissa, quais as informações neste exato momento? Oi, Lucas, muito boa tarde. A gente acaba de chegar aqui na rua Felipe Camarão, nós estamos no Rebouças. Estamos chegando junto com os policiais aqui. Primeiramente se encontra a PM, a polícia militar que foi a primeira a chegar aqui no local. E a homicídios está chegando aqui agora nesse momento. Aqui a gente tem o corpo de um homem, ele ainda não foi identificado. Ele foi deixado aqui, mostra só que ele está em volta de um cobertor, ele foi deixado assim, desse jeito aqui, na calçada, na rua Felipe Camarão, no bairro Rebouças. A informação que a gente conseguiu levantar, Lucas, foi que às oito e meia da manhã, teve uma troca de tiros na rua Josefina Zanier. E dois homens haviam sido baleados, entre eles um de 50 anos de idade que não estaria identificado. E um outro que foi socorrido e levado para o hospital Cajuru. E já que estão esses dois baleados, numa rua que fica a cerca de 500 metros daqui, e esse outro que veio à vítima fatal, veio a óbito, foi deixado o corpo dele aqui nesse local. O perito está até levantando ali, vem para cá, para a gente não ver essa imagem forte. O doutor Tito acaba de chegar aqui no local, a gente ligou para ele e pediu para que ele viesse até aqui para a gente poder passar informação, dizer o que está acontecendo, já que a gente se encontra próximo à comunidade, à favela da Vila Torres. Oi doutor Tito, tudo bem? Boa tarde, estamos ao vivo aqui para o Tribuna da Massa. Infelizmente, mais um homicídio, aparentemente o crime não ocorreu aqui, foi em outro local, nossos investigadores estão aqui do lado, já foram ao Locos de Elite, já identificaram o local, nosso investigador está agora no hospital Cajuru, já temos o autor lá, que vai ser preso em flagrante delito. Nós temos que trabalhar quanto tempo em homicídio? Seria tráfico de drogas, doutor? Seria tráfico de drogas a informação que nós temos. Então, aqui, a segunda informação que me veio agora é que o corpo foi deixado aqui. Já temos o local específico com marcas de sangue, que o meu investigador acabou de me passar, que é aqui na Vila Torres mesmo, né? E estou com o investigador no bairro Cajuru, que já tem o autor. Nós vamos fazer o flagrante delito desse autor nas próximas horas. Obrigada, doutor. A gente vai acompanhar, então, vocês aí nesse trabalho. Os peritos aqui agora fazendo... Podia só para o Adailton não mostrar a imagem, que é um pouquinho forte, se aproximar aí, isso, que eles acabaram de descobrir o corpo. E é uma imagem realmente muito forte. A gente faz desculpas para os telespectadores na hora do almoço. Os policiais estão aqui fazendo o trabalho. Polícia Militar, Polícia Civil, DHPP e também a perícia e a divisão de homicídios aqui no local. Lucas? Perfeitamente. Melissa Munhoz ao vivo no local, por enquanto com exclusividade. A nossa equipe é a única que está nesse local já acompanhando todas as informações. Então, peraí, Melissa, não sai daí porque eu preciso confirmar algumas coisas com você. Então, nós tivemos um tiroteio, um registro de tiroteio perto de 9 horas da manhã em um outro local. Sim ou não? É isso, né? A Melissa me ouve, será? Eu acredito que a gente tenha tido um problema no áudio. Mas vamos lá. O Guilherme Drabovski, meu editor-chefe, já me confirmou. Então, perto de 9 horas da manhã, tivemos esse registro de tiroteio em outro local. Um homem tombou morto. E aí, nossa equipe estava lá acompanhando. Quando, de repente, chega a notícia. Olha, encontramos mais um morto no bairro Rebouças. Exatamente esse aqui, que foi descoberto pela perícia agora. Ele estava com o corpo coberto. Ele foi descoberto para a perícia fazer o trabalho, para entender de que maneira ele morreu. Foram disparos de arma de fogo, com certeza. Que calibre. Tudo isso vai ser averiguado agora pela perícia. Você está vendo lá o delegado da divisão de homicídios, o delegado Tito Barichello. Ele, com toda a equipe da DHPP, é que vai ficar responsável por essa investigação. É uma área em que ele cuida. E ele está por dentro. Você viu? Eu estou aqui, prestando atenção no que ele disse. E ele falou sobre o tráfico de drogas. Por quê? Ele já está por dentro. Ele já entendeu o que está acontecendo ali, o caso. Já tem gente presa. Melissa, então confirma para mim. Aconteceu a troca de tiros em um outro local. Lá nesse local, uma pessoa morreu. E aí, esse corpo teria sido abandonado pelos criminosos, aqui nesse local, é isso? Oi. Essa pessoa que foi presa... Então, deixa eu falar. Só um pouquinho. Essa pessoa que foi presa, eu quero que você conclua com todas as informações já. Essa pessoa que foi presa, seria então o atirador, ou ele estaria envolvido com o fato de deixar esse corpo aí? Para eu entender bem, já se tem essa informação confirmada, por favor, Melissa. Pelo que eu entendi, Lucas, do que o doutor Tito falou, esse preso seria o atirador, a pessoa que teria feito os disparos mais cedo. Às oito e meia da manhã, a Polícia Militar recebeu a informação, o chamado, de que havia tido uma troca de tiros e que dois homens haviam sido baleados. Até então, não haveria nenhum morto. Dois baleados. Isso lá na rua Josefina Zanier, às oito e meia da manhã. É uma rua que fica aqui pertinho, a de 500 metros. Um desses baleados foi socorrido e levado de ambulância para o Hospital Cajuru. E o outro baleado, ninguém sabia onde é que estava. Daí ele foi deixado, ele foi desovado aqui na rua Felipe Camarão, que é esse corpo que está sendo agora aqui periciado. E a gente já sabe que essa vítima aqui levou dois tiros, um na cabeça e um na região da virilha. E não sabemos ainda como está o estado de saúde do outro baleado que foi levado para o Hospital Cajuru. Mas o doutor Tito falou que tem uma equipe lá no hospital já acompanhando esse caso. Tem equipe aqui também. O doutor Tito está na história, investigando, levantando informação. E já se sabe que é tráfico de drogas, que essas vítimas estariam envolvidas com o tráfico de drogas. Que seria uma disputa ali da favela da Vila Torres. Mais informações, a gente vai levantar aqui no local, aproveitar e acompanhar o trabalho dos policiais que aqui estão. E também saber quem que é o baleado que está lá no Hospital Cajuru. Já que esse daqui, esse corpo, a gente também não tem identificação ainda. Perfeitamente. Essa é a repórter Melissa Munhoz. Agradeço também ao repórter cinematográfico Adailton Lúcio. Eles estão atentos neste local de crime. E a qualquer nova informação, com certeza, vão trazer aqui no Tribuna da Massa. Gente, vocês lembram que nós mostramos aqui uma notícia ao vivo com a Melissa Munhoz no Rebouças. Uma pessoa baleada morreu no Rebouças. E outra já tinha morrido em um outro local, mas com relação ao mesmo crime. A gente flagrou a prisão do baleado. De um terceiro baleado que foi levado ao hospital. Deixa eu ver o que aconteceu, por favor. A gente flagrou tudo isso ao vivo. Vamos lá. Lucas, a gente está chegando aqui no Hospital do Cajuru, acompanhando o doutor Tito, que está lá na frente. Olha, entrando agora aqui pela porta do pronto-socorro. Ele veio fazer a prisão do baleado de mais cedo. O ferido que os bombeiros tiveram muita dificuldade para socorrer, que a Winnie acompanhou por volta de oito e meia da manhã. Esse baleado, com dois tiros, é quem atirou e matou, portanto, cometeu o crime de homicídio, lá no bairro Rebouças, que a gente fez agora. Desse homem que levou dois tiros na cabeça e na virilha. O doutor Tito já sabe que essa outra vítima foi de uma troca de tiros. Então, eles revidaram, houve esse confronto. Os dois foram baleados, sendo que um morreu e o outro está aqui na emergência do Hospital Cajuru, que é o que vai ser preso agora. O doutor Tito entrou, vai algemar e dá voz de prisão para o paciente. Muito obrigada, Melissa Munhoz. Amanhã, com certeza, a gente traz mais informações. A gente traz mais informações.